A viatura do cabo Edson da Polícia Militar apresentou aqui, na segunda delegacia, a Leveson Wagner Silva Alves, 28 anos, mora no bairro do Salgar, aproximadamente 500 gramas de maconha. Essa maconha foi apreendida em uma residência no bairro do Salgar. Um revólver calibre .32 com 4 munições, também calibre .32. Ô, mago como é conhecido, né? Isso. Por quê? Você estava perdendo essa maconha? Essa maconha foi presa dentro da casa da minha tia, então não tem nada a ver com essa maconha. O revólver foi preso dentro da minha casa, então o revólver é meu. Eu sou um homem para assumir meus atos e meus erros. A maconha que foi encontrada na minha casa era bem pouquinho para consumo, que com o cabo Edson pode ir lá. E ele vai dizer na frente do juiz que ele encontrou a maconha de um aviciado e não a maconha de traficante. E essa maconha? A maconha de traficante que ele encontrou foi na casa da minha tia. Ele vai ter que assumir isso também na frente do juiz, que nem o juiz também vai assistir essa reportagem e lá nós vai ter que conversar isso direitinho na frente do juiz. Eu queria essa arma para me proteger e não para matar ninguém. Só para me proteger, para ele não assaltar a minha casa, que costumava ali onde eu moro. Na beira da linha só tem maloqueiro, cheira a cora que arromba a casa. Eu queria ver ele arrombar a minha, para eu meter bala. Eu meto medo. Agora, eu traficante eu não sou não. A viciada eu fumo. Fumo um bolo até desse tamanho. Mas traficante eu não sou não. Já fui para o presídio como assaltante, mas não como traficante. Você já assaltou, você já assaltou, né? Tá vendo? É muita diferença. Você deixou essa vida de assaltante? Graças a Deus, me casei e tudo. Minha mulher foi o que é a juiz. Minha mulher disse, sou de um jeito ou outro. Então, eu preferi a minha mulher. Se não fosse minha mulher, eu já estava na vida do crime. Não vou mentir, não. Pela minha mulher, eu saí da vida do crime. Então, eu acabei de me dar ela. Essa maconha. Me dar ela. Pô, eu fui me esconder até dela. Até dela eu fumo. Copo incenso. Lá em casa eu coloquei a amostra. O candidato está dormindo, eu ligo o incenso. O cara nem sabe que se eu souber, eu fumo maconha, me deixa na hora. O delegado Sérgio Ricardo vai autuar ele em flagrante, delegado? Sim, nós vamos autuar ele em flagrante, o porto legal de drogas. Inclusive, o porto legal de arma de fogo. Ele, segundo informações que foram trazidas aqui para a delegacia, ele é, quanto mais, ou seja, ele é acostumado a praticar assaltos, viciado e também a fazer tráfico de drogas. As informações que foram trazidas aqui pelas testemunhas são estas. E são familiares? Além de serem familiares, houve também informes nas adjacências de que ele pratica esses três tipos de delito. Então, nós vamos autuá-lo em flagrante e encaminhar à justiça para que ele seja responsabilizado criminalmente. O Cabo Edson, da Polícia Militar, explica para a gente como aconteceu a prisão. É, a gente vinha monitorando esse pessoal há tempo e quando foi onde a gente estava iniciando o serviço, a gente passou na Avenida Canal, recebemos um informe que lá estava sendo uma venda de droga e fizemos uma vistoria numa residência. E quando adentramos no interior, a senhora Maria Lúcia mostrou uma pequena quantia de maconha, indagamos ela de quem era a maconha, ela informou que era de Aleviso, conhecido por Gonça. Do Núcleo Integrado de Segurança Comunitária, Givanildo Silveira para o programa Sem Minhas Palavras, com imagens de Marcelo Siqueira. Givanildo Silveira para o programa Sem Minhas Palavras, com imagens de Marcelo Siqueira.